Música Foi um período muito importante e muito aprendizado, porque você conviver 5 dias num curso de alto nível, que é o Rappi FIFA, você conviver com, tivemos aqui 5 árbitros FIFA, mais 4 assistentes FIFA, você compartilhar trabalhos em sala de aula, trabalhos em grupo, é de muito aprendizado para um árbitro promissor, como eu e demais colegas também promissores. Música Eu vejo de maneira positiva essa troca de experiência, troca de conhecimento envolvendo árbitros promissores, que é os que estão, digamos assim, no meio do processo, com os árbitros mais experientes, que são os árbitros FIFA, que já estão no topo do processo. Muito bacana, a gente vê que a tecnologia vem para somar, principalmente em erros claros, que muitas vezes comprometem o andamento da partida, comprometem o vencedor da partida, muitas vezes, não decidindo somente naquela partida, mas muitas vezes no campeonato, principalmente em campeonatos que são de mata-mata ou pontos corridos no momento agudo da competição. Então, a gente fica muito feliz que a tecnologia vem para o nosso lado, vem para nos ajudar, que a gente sabe que a velocidade do futebol hoje mudou muito, o jogo está muito mais rápido, os jogadores fisicamente evoluíram muito, então as jogadas de interpretação, inclusive, ficam mais difíceis. Música